E a galera do Corinthians tem que agradecer demais ao Levi, porque o Q1 em Tardane de assistência é brincadeira. Depois de aparecer por aqui na semana 4 com uma jogadaça contra o Joinville, duas semanas depois ele já tá de volta. Dessa vez contra o Joaçaba, o camisa 15 deu sua balançada característica na área. Deixou a marcação pra trás e achou um bolão pro Davis, que só teve o trabalho de finalizar de primeira para abrir o placar no Parque São Jorge. O Levi escapou bem, e aí rolou do outro lado o Davis soltinho abrindo o placar. E com essa bela jogada, o Levi fica pela segunda vez na temporada com a conexão crona da rodada.